Desespero. Essa é a palavra perfeita para classificar o climazedo que ficou ao vivo na Globo. E adivinha por culpa de quem? Dele mesmo, de Jair Bolsonaro. O grande responsável por fortalecer mais uma vez a direita conservadora por todo mundo, incluindo a Europa e em especial, acreditem se quiserem, na Bahia, no Nordeste, a região que o Lula até poucas semanas atrás estava dizendo que dominava, que lá ele era um rei. O povo baiano deu um basta e acaba de fazer uma gigantesca carreata e buzinaço pelo Fora Lula. E unido ao povo baiano está o agronegócio brasileiro, que acaba de anunciar que não vai mais dialogar com o Lula, que é preciso dar um basta neste desgoverno petista. Aqui é o Felipe Linte, seu pré-candidato a vereador pelo PL, aqui na minha cidade, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Se você quer continuar trabalhando das 7h às 17h todos os dias para o resto da tua vida, então faz o seguinte, pula agora essa parte do vídeo. Mas se você quer mudar de vida a partir de agora, trabalhando de dentro da tua casa e aprendendo a usar a ferramenta mais poderosa da internet, então escuta só o que um seguidor daqui no meu canal está dizendo por aí. Você pode continuar tentando seguir os truques e escutar o guru que nunca teve qualquer resultado real nesse mercado. Ou você pode começar a trabalhar de dentro da sua casa com apenas um celular na palma da sua mão que tem a conexão da internet, começando do zero e o melhor, sem nenhuma experiência. Muitas pessoas próximas estão me perguntando como é que mudou tanto minha vida financeira nos últimos meses. E foi muito simples, né? Simplesmente eu vim aqui num vídeo teu, né? Cliquei no link na descrição aqui para assistir o vídeo que explica tudo sobre inteligência artificial, né? E acabei me matriculando no curso, um curso muito organizado, que passo a passo simples realmente cumpre o que promete, né? Isso tudo aqui em uma semana, quase 4 mil reais. Então a inteligência artificial a gente sabe que não volta mais atrás. Então eu te agradeço muito aí pela qualidade do curso, pelo suporte e desejo todo o sucesso no teu canal que está crescendo cada vez mais. Forte abraço. Clica agora nesse link que está logo aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado também logo aqui abaixo que eu vou te levar para uma outra página onde eu vou te explicar nos mínimos detalhes como vai funcionar esse método. A inteligência artificial 5X veio pra ficar e você não pode deixar passar essa. Te espero do outro lado. O Lune conseguiu ser vitorioso em 2022 graças ao Nordeste, uma região que historicamente sempre voltou no PT, incluindo o estado da Bahia, talvez o estado mais petista de todos. Mas enfim, o povo baiano saiu às ruas e resolveu botar um fim neste desgoverno. E da melhor forma, com um mega buzinaço. O estado da Bahia é totalmente contrário ao PT, não à esquerda. Para Lula! Convoca todos vocês que estão agora achando que a luta acabou. Não acabou, está apenas começando. Estou a acertar a Bahia no jogo do PT. Olha só, galera, que está ouvindo, sério. Buzidacho, fora Lula, aqui em Salvador. Lindo demais. Um carro atrás do outro buzinando pelo fora Lule. E o melhor é que não acaba. Tem mais. Em tempo real aí a galera, a galera buzinando aí, fora Lula, Dino não. Aí em tempo real para vocês aí, a galera buzinando aí, em tempo real. Fora Lula, Dino não. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Nós estamos mostrando para o Brasil, para o mundo, que na Bahia tem direita conservadora. Aqui, olha. Olha o nosso drone aí, olha. Silvando aí, olha. Nosso drone aí, olha. Todo mundo aderindo aí, olha. Buzinace na paralela. Buzinace na paralela aí, olha. Apoio total aí, olha. Apoio total. Ó, tá ouvindo aí? Apoio total. Apoio total. 100% de adesão, pessoal aí, olha. Todo mundo apoiando nessa campanha aí, olha. Olha lá. Olha os guerreiros aí, olha. Ei, Daniela Lima, vem aqui. Valdo Cruz, Eliane Cantanhendê, Miraleitão. Vocês viram essas imagens? Por acaso vão divulgar na Globo? William Bonner e Renata Vasconcelos vão dar destaque ao Jornal Nacional? Eu tenho certeza que não. É claro que não. Mas se fosse uma manifestação contra Bolsonaro, você pode ter certeza que a reprodução seria imensa. Mas o melhor de tudo que nós temos é a internet para poder mostrar que o povo brasileiro está disposto a derrubar este desgoverno. E juntamente a ele, o agronegócio resolveu dar um basta. E durante uma reunião da Frente Nacional da Agricultura, o anúncio foi feito. A união para a derrubada de Lula está sendo construída depois de déficit fiscal, rumo nas contas públicas, escândalos de corrupção, sem contar falas absurdas que envergonharam o Brasil perante o mundo e tornaram o nosso país como um verdadeiro anão diplomático. Lula está fazendo exatamente aquilo que prometeu, destruir o país. Está fazendo tudo aquilo que a cartilha do PT manda. Mas também nenhuma novidade. Em anos anteriores, vimos com Dilma Rousseff a destruição especial econômica do país. Agora, eu fico me perguntando, o que será que resta de gente para apoiar esse cara? Talvez os artistes, os mamadores da Lei Rouanet, talvez aqueles que gostam de usurpar o dinheiro do povo brasileiro, ainda estão muito felizes em terem feito a letrinha do amor. Mas, com toda certeza, o povo brasileiro, as pessoas que trabalham de bem, que produzem, pagam seus impostos em dia, com certeza não estão nada satisfeitos com tudo isso que estamos vendo por aí. Então, Luli, se prepare, porque as pesquisas recentes que tentam colocar a sua imagem como um cara altamente popular no Nordeste, está caindo por terra, de uma só vez, em pouco tempo. Bom, enquanto de um lado nós temos a alegria do povo brasileiro indo às ruas para a derrubada deste desgoverno, temos do outro um clima extremamente melancólico, triste, azedo. Esta é a palavra para definir azedo dentro da TV Globo, que ao ser obrigada a reconhecer que a direita está ganhando força em todo mundo, mandou essa. Resultado da eleição do Parlamento Europeu, porque tem gente aqui no Brasil comemorando, né? Bem, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ontem mesmo, foi às redes sociais meio que celebrar o resultado das eleições. Ainda não foram oficializadas, mas as pesquisas e a tendência e a decisão de Macron de dissolver a Assembleia Nacional Francesa já mostra que a extrema-direita avançou no Parlamento Europeu. Bom, ela avançou, mas ainda não é a maioria. O centro ainda consegue ser hegemônico ali dentro do Parlamento Europeu e, por isso mesmo, a presidente, a Úrsula Van Derck, eu esqueço o resto do nome dela, mas ela está acreditando que o centro vai continuar no comando do Parlamento Europeu. Agora, não deixa de ser um alerta. Não por outro motivo, o Bolsonaro celebrou esse avanço e dizendo que, em breve, essa nova investida da extrema-direita vai chegar a outros países. Uma referência ao Brasil em relação, não só às eleições municipais desse ano, mas também à eleição presidencial em 2026. Como é que o País Panalto analisa? Bom, primeiro é que realmente esse avanço da extrema-direita é uma tendência mundial. Agora, vai caber ao centro e, por isso, o governo, isso é um sinal de alerta para o governo Lula, porque ele precisa se fortalecer na sua aliança com o centro no Brasil. Porque se o centro começar a sentir que a extrema-direita pode voltar a ganhar no Brasil, o centro vai simplesmente, o centrão, né, Dani e Leilani, simplesmente vai mudar de lado, como sempre fazem todas as eleições. Se sentir que a expectativa de poder está do lado da extrema-direita, migra com uma facilidade tranquila, sem vergonha nenhuma, vai para o outro lado. Por isso, o Lula precisa reforçar os seus laços com o centro no país, exatamente para blindar, se blindar desta nova tendência mundial de avanço da extrema-direita. Lembrando, como disse a Dani, ele não chegou ao ponto de que vá controlar o parlamento europeu. Mas é um sinal de que existe uma nova onda da extrema-direita no mundo. Isso é motivo de celebração por parte dos bolsonaristas e um alerta para o Palácio do Planalto. E clima maravilhoso. Toda vez que eu vejo isso, eu me recordo de um ditado que eu carrego para a minha vida. Quando eu vejo que a Globo está defendendo alguma coisa, quando o Lula defende algo e diz que aquilo é bom para o Brasil, imediatamente eu estou do outro lado. Então, significa que, se eles estão preocupados com o avanço dos apoiadores de Jair Bolsonaro pelo mundo, se eles estão preocupados com o derretimento da popularidade de Lula numa região desnominada pelo PT, que é um Nordeste em especial na Bahia, significa que isso é bom para o Brasil. Concorda? Enfim, 2026 é logo ali. Eu quero te ajudar a fazer 400 ou até mais por dia, mas para isso eu preciso que você me dê uma única oportunidade. Por isso eu peço para que você clique agora nesse link que está logo aqui embaixo da descrição desse vídeo, ou no link que eu deixei no primeiro comentário, que está fixado também logo aqui abaixo, para você acessar uma aula 100% gratuita, onde eu vou te explicar todos os detalhes. Te espero lá!